Olá! Quase de novo, olha que bonito! Pá! Tudo bom com vocês? Então deixa eu dar aqui umas coisas para mostrar, bastante coisas para mostrar. Não esqueça de dar um like. Compartilhe o vídeo. Fiquei feliz que tem um vídeo que fez bem despetencioso. Fez 1.800 visualizações. Legal! Compartilhe aí. Olha que lindo que eu sei que você pode se avaliar não. Está na madeirona. E está super bem. Tem flor aqui. Essas luzes que estão vindo aqui. Aqui vem flor, aqui também. Ali tem bem aí uns oito botões. Não sei se vai estar tão forte quanto a florada da última vez. Opa! É, vai dar assim. Aqui eu quero mostrar para vocês. Ó, esse vaso estava lá embaixo. O pau d'água que fala, né? A madracina trouxe para cá porque achei que ela estava meio fraquinha lá precisando de luz. aqui. Mas olha a qualidade desse Ziggo Petron. Tá lindo? Esse acho que o Ziggo Petron é o que eu mais gosto. E agora, aqui do lado, a Sagutata. Protegida por São Francisco ali. Olha aqui. Olha só. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez forças. Olha o tamanhão do vaso. Lindo, né? E aqui tem uma madeira. Ela está no tronco ali, né? Um, um, um dormente. Depois eu vou replantar. Em agosto eu vou replantar essa aqui. Agora vamos para as alquilianas que estão aqui em cima. Que eu pus para proteger da chuva, que estava chovendo muito. Bom, ontem eu tinha aqui um, uma vaquinha. A noite tinha de luz. Eu ia começar a comer essa daqui e consegui matar antes. Graças a Deus. Aqui está vindo a trilabela que eu tenho, que é fantástica. Amanhã eu filmo ela aberta. Fantástica. Então pega um café aí que a minha intenção é fazer um vídeo bem longo. Olha aqui como é que está esse vídeo aqui de braçávula. Aqui também outro vídeo de braçávula que, graças a Deus, soltou bastante raiz. Está tudo beleza. Aqui também, olha. Aqui atrás, está vendo? Quanta raiz. As janguianas. Siga a janguiana essa aqui. Janguiana, janguiana, janguiana. Elas estão soltando muito broto. Olha. Vários assim, eu vi que estão saindo duas frentes. Duas, três frentes. Eu acertei essa planta aqui. Todas elas estão indo muito bem. Aqui outra janguiana. Olha lá. Está vendo? Dois brotos vindo. Aqui foi um lugar muito bom. Aqui também, olha. Dois brotos. Eu tenho algumas. É uma planta que eu gosto muito. A pessoa tem dificuldade para acertar, mas eu não sei qual foi o segredo. Aqui ela foi. Olha. Eu estou achando que as raízes estavam tomando muito bem aqui agora. Lembra que eu sempre aclamava das raízes que eu achava meio, mais ou menos. Agora, acertou-se. Vale dos Bubonfilons aqui. Aqui tem essa... Ai, vou botar em cima da mesa. Já está passando, né? Mas olha, enche a tela, olha. Essa é a Miltonia. Ela está tudo tão linda. Olha quanta flor, gente. Parece uma flor de Couture. Olha lá. Olha, tem flor. Lindo, lindo, lindo. Vale dos Bubonfilons aqui. Agora vai, vocês vão ver. Agora vai. Vai começar a vir muita florada de Bubonfilons. Tem muita coisa interessante aqui. Que agora com mais luz vai desenvolver. Esse aqui que eu tenho que trocar. Assim que florescer eu vou refazer esse. Tem muito mato aqui. Tem muita... Olha. Muito substrato desnecessário. aqui. Aqui. Fit Bright. Nasceu meio tortinha, mas está ótimo. A Loa Case. Aqui a Loa também. Tem um botão. aqui indo embora. Sofonite Cerno. Mas olha as raízes, gente. Acertei a bendita sofonite. aqui. Aqui uma câmera. Uma Burana. É um híbrido. Aqui um outro híbrido que você vai... Anseps. aqui uma Flava. Aqui uma Flava. Cefonite Cerno. Aqui uma Flava. Aqui outro Cefonite. Um Otipo. Também já está indo embora a floração. E aqui a Belé Vimpedulanta. Olha só. Eu gosto das duas. A Cerno. Parece uma joia. Assim, assim. É muito bonitinha. É uma coisa de uma pegada diferente. Essa aqui já é mais armada. Bonita. Mais imponente. Que nem falou o homem. A Belé Vimpedulanta. A Belé Vimpedulanta parece um broche. E essa aqui parece um brinco. Achei interessante a analogia que ele fez. E olha. Uma, duas, três. Aqui teremos três, quatro, quatro flores. Cinco. Cinco flores aqui tem mesmo. Aqui deu uma enxadinha, mas está ótimo. Não tem problema. Ela está indo muito bem. Graças a Deus acertei a mão sem modéstia nenhuma. Ela precisa de mais luz mesmo. A gente está condicionado a pouca luz. Pouca luz não. Tem que achar. Não vai também botar um sol pleno, mas tem que achar uma luz boa. Vamos para andar. Aqui são as que eu tirei de lá. Olha, gente. Estou vendendo essa aqui por 300 reais, tá? Já está passada, florada, tudo, né? Então, se alguém quiser, eu deixo o meu WhatsApp de venda lá embaixo. A mais coisa que eu quero botar para venda. Olha, vanda. Esta vanda aqui. Essa vanda. Olha. Uma. Uma. Duas. Três. Agora... Essa vanda aqui é aquela... É... Tricolor? Tricolor? Puta, me deu um branco lá. Tri... Isso aqui é espécie. É tricolor assim. Cadê a etiqueta? Vem lá. Do outro lado. Isso aqui é uma etiqueta, né? Sabe o que eu tinha visto? Ela desapareceu. Mas é tricolor. Então, essa aqui também. Esta daqui. Esta. E esta. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. Sete. Vandas por mil reais. Você vai no supermercado. Você vê que. Está muito. Uma vanda. Duzentos. Trezentos reais. Então. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Vandas. Por mil reais. Eu preciso desse espaço ali. Que elas estão muito grandes. Eu acho que é um ótimo negócio. Olha. Esse aqui está acabando a floração. Eu vou te chamar o WhatsApp de vendas lá embaixo. Não. Vamos melhorar isso. Mais uma. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. 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 Vandas. Por mil reais. É muito barato. É muito barato. Olha aqui. Quem tem uma casa grande. Com piscina perto. É a oportunidade. Está dado. Eu nem estava conversando com um amigo meu. Eu tiro o espaço. Mas eu não dou porque a pessoa não valoriza. Prefiro vender um preço super bom. Olha aqui. Que lindo. Olha aqui. Que lindo. Olha que bonita essa aqui. Olha aqui ó. Não tinha visto aberto. Eu vi do culata também. Essa mais rajadinha. Que bonita. Eu vou dormir. Aqui está achando bem carinho essa aqui. Vamos ver. Depois eu vou escrever. Mas ela fica com tudo bem melhor. É. Descansar um pouco. E daí eu vou arrumar aí umas etiquetas aí. Que precisa arrumar. Tem umas que tem que catalogar. Não cataloguem ainda. Olha que lindo. Essa cena. É. Vale de Suflunites. Me deu muita alegria. Ah. Coloquei mais espelhos ali. Ó. Então agora está uma parede inteira de espelhos lá. E ele dá um efeito bom. Além de aumentar a quantidade de luz das plantas. Vamos. Dá uma profundidade. E vou encher ainda mais. Opa. Hum. Tirar esse varal. Sapatinho ó. Duas ainda. Mas já foi. Gente. Só o pleno. Legal né. Essa palmeirinha também. Vou tirar daqui. Vou botar. Um. Um. Doos. Falta aqui ó. Um. aqui as híbridas de Anseps, tudo com floração para vir. Aqui as híbridas de Anseps, as híbridas de Anseps, tem um vídeo que eu fiz ontem da Híbridas de Anseps, a híbridas de Anseps, é sempre um prazer. Eu queria conhecer a Dona Rosita, às vezes eu vou lá e fico com vergonha de conversar com ela. Ai, que legal. Tem todo mundo que aconteceu com a Dona Rosita, né? Daí fica meio intruso. Olha ali a Jungiana também. Onde estão as outras Jungianas? Aqui a Jungiana. Olha o quanto brotou. Olha só, gente. Um, dois, três. Três brotos indo. Elas estão muito bem aqui. Acho que acertei bem a luz. Acertei bem o cultivo, acho, em geral. Que bom que no final de semana que vem tem feriado. Eu estou folgando desde quinta-feira, já estou de folga. Olha esse cultivo aqui. Tem um lado aqui que foi muito bem, mas esse outro aqui não foi as raízes. Está meio... Está aí, né? Não sei se não acaba mudando ainda. Não vai para abrir o carvão também. Mas eu não gosto de ficar mexendo muito, né? Tem que dar o tempo da planta, né? Aqui também, essa cultiva aqui, ela estava no acoplado. Então, acho que estava meio úmido demais. Eu tirei e vi a reação da planta já. Soltando mais raízes. É, eu já tentei de tudo aqui. De tudo não, né? Sempre tem alguma coisa nova para tentar. Mas com... Agora estou tentando fazer o mais seco e estou achando que vai dar certo. Como eu moro aqui, consigo controlar mais. E madeira apodrece, gente. Madeira tem que prestar atenção. Chega um ponto, elas começam a ficar ruim e começam a estragar aquilo e elas começam a encruar. Né? Então, eu agora cheguei naquele ponto do cultivo, aquela madeirona boa que eu coloquei no... Lá no início, há uns 5 anos atrás. Eu já estou feia. Gente, lá atrás. Agora que eu vi que eu rimando aqui. Olha, eu vou tentar dar um close aqui que achei uma coisa muito fantástica. Vamos ver se eu vou conseguir. Não. Mudou para mim. Deixa eu dar um sorriso, dar um tchau para vocês. Não era essa a intenção. Vira para lá. Tá. Voltou de novo. Tudo bem? Como é que vocês estão? Prazer em Deus. Mas deixa eu voltar para lá. Não. Não vou conseguir. Lá no final. Bem lá no final. Lá no meio aqui. Dá uma lindeza para aquela oração. Disserna. Que de lá de frente eu não vi. Eu vou chegar lá na frente e devolver uma de novo de lá. Então é isso. Que daí tem umas madeiras que elas vão apodrecendo. Daí a planta vai começando a definhar, sabe? As folhas feias. Então tem sempre que precisar atenção. Entendeste? Por isso que eu estou gostando da brita. Que a brita é inerte, né? Aqui tem. Nossa, a valquiliana aqui. Estou tão curioso para ver. O vegetal dela é tão bonito. Que as folhas redondinhas. Olha não. Aqui que elas traseiras que eu ia jogar fora. Aqui, olha. Olha só. Tem que ter sempre muito cuidado. Com as bichinhas que elas sempre estão aí sobrevivendo. Vou mostrar para vocês o que eu estava vendo lá de longe. Que eu não vi aqui. Vamos tirar aqui assim. Olha isso aqui. Olha. Está vendo? É fantástico? Não estou conseguindo dar foco. Espera aí. Vou tentar assim. O que é isso aqui? O que é que é isso? O que é isso? O que é isso? por mim, muito lindo, é muito bom, por isso gente, com aquelas vandas por mil reais, porque eu preciso de espaço, então você que tem espaço, vanda é a coisa mais linda do mundo, né, então tudo super forte, essas vandas estão sempre florescendo, compra aí, um preço, tá dado a planta, que daí eu ganho mais um espaço ali, tá na época muito florida aqui, né, então é isso gente, encerrar com mais essa imagem aqui, o WhatsApp de Vivendos eu vou deixar embaixo o número, é, caso alguém queira comprar, por favor, entenda em contato, tá bom, tem que ser aquilo de Curitiba, aquela história, eu vim buscar aqui, né, que não tem como mandar tudo isso também, né, compartilhe o vídeo, mande para algum amigo teu que gosta de vanda, de repente, quer comprar, tá bom, minha intenção é vender todas juntas, mas se alguém quiser fazer alguma proposta separada, conversa comigo aí, tá bom. Olha só isso, tô falando, ó, e tem aquela valquiriana lá que eu falei que eu tô querendo vender. Essa daqui, ó, é labiloide, a genética dela, mas ela não veio labiloide, tá, veio o tipo, mas é um vegetal bem bom. Tá, lógico, ela tá passadinha, né, por isso que ela passou a flor aqui, tá bom, abraço, não se esqueça de deixar um like, compartilhar aí para alguém que queira vender, comprar. Tchau, tchau. Ou fazer troca, não, eu prefiro vender, tá, mas... É isso aí, tchau, tchau, tchau. E vende, não vou trocar.